E falando em consumidor, olha o consumidor de maquininha de rua aqui. Caraca, aqui também tem muita maquininha, é difícil, né? Bom dia, eu vou, minha avó. Rapaz, está um frio lascado e sim, sim senhoras e senhores, estamos na Coreia do Sul, em Seul. E hoje nós vamos contar para vocês algumas informações e impressões que temos da Coreia do Sul. E a primeira delas é que toda a última quarta-feira do mês... Toda a última quarta-feira do mês, toda a última quarta-feira do mês. Alguns palácios e alguns pontos turísticos são gratuitos porque é dia da cultura. É free? É free! E nós vamos visitar esse aqui atrás da gente que eu não vou tentar falar o nome, está aqui embaixo e bora conhecer. Tchau! Esse palácio é o segundo palácio mais importante da dinastia Jiong, algo assim. Nosso Coreia não está melhorando, mas ainda não está perfeito. Infelizmente não temos tempo suficiente para poder ficar fluentes como ficamos no Japão e na China. Mas é mais do mesmo, se você é uma pessoa apaixonada por palácios, visite todos, são cinco, se eu não me engano, dos maiores. Porém, se você gosta de conhecer a cultura, mas não faz questão de ver todos, aquele que a gente visitou no outro vídeo, dá uma checkadinha aqui, é o mais recomendado. Todos eles têm guia incluso no valor do ticket, é só dar uma olhadinha na parte de trás do papelzinho, que vale a pena, porque senão é bonito de se ver, você não entende a história. Mas é bem parecido, é o mesmo conceito. E dizem que tem um jardim super bonito, só que esse não está gratuito neste dia da cultura. Vamos lá! E falando em coisa gratuita, nós encontramos muitos lugares daqueles que não são os mais turistões, que são grátis. Por exemplo, o Museu da Guerra que a gente visitou ontem, dá uma olhadinha no vídeo, é muito legal, é totalmente gratuito. E a melhor parte, que além de ser gratuito o museu, o guia também é grátis. Caraca, estou mal acostumado já assim, hein? E o museu é grande, super bem cuidado, muito bonito, basta você ir na central de informação que é logo na entradinha à esquerda e perguntar. Tem guia, ela vai falar o horário do próximo guia em inglês e no nosso caso, fomos só nós. Caraca, deve ser privado ainda. Vale muito a pena conferir, dá uma pesquisada, porque tem muito museu interessante. E a primeira impressão é dos preços. Tudo é questão de parâmetros, né? Por exemplo, se for comparar com o Japão, aqui é mais barato. Se for comparar com a China, aqui é um pouco mais caro. Para você ter uma ideia, uma passagem de metrô, por exemplo, sai cerca de um dólar e cinquenta, que é como quatro reais, quatro e cinquenta. Uma refeição normal sai uns cinco dólares, uns quinze reais. A impressão que eu tenho é que é mais ou menos o preço do Brasil. É, acho que numa visão geral, é equiparado com o do Brasil. Paramos um pouquinho para o lanche. Batatinha de maionese com queijo. É bom. Boa, recomendado, vai. E aí, lembramos de uma coisa importante. Como a comida coreana é apimentada. Nossa, a gente provou uma comida muito típica. A língua dormiu. Isso porque a gente pediu a versão com bem as pimenta. Então, isso é uma coisa importante. Existem as opções que são sem pimenta e as opções que são com pouca pimenta, média e muita. Para você que não é acostumado com pimenta, a opção sem pimenta tem que ser a preferível, tem que ser a certa. Porque a pouca pimenta é muita pimenta. É muita. Então, um ponto importante é a comida coreana é apimentada. Agora é outono e está caindo um monte de folha no chão. E isso lembrou a gente mais uma impressão que a gente teve sobre a limpeza. Em relação ao Japão... Não tem como comparar. Na verdade, não tem país do mundo, pelo que eu conheço, que tem uma limpeza tão impecável como no Japão. É, outono e não tem folha no chão. Não, e apesar que também não tem lixo na rua. Caraca, como isso é difícil. Tem que carregar o lixo. Ele estava indignado. Dá uma olhada no vídeo que ele teve que carregar o lixo. Ele estava atordoado com o tal do lixo na mão. Não, como é que pode? Você vai, sei lá, come um salgadinho. Aí, não tem lixo. Aí você anda, 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 não tem lixo. Carregue seu lixo para a sua casa. Mas eu não tenho casa. Ele é seu amigo. Eu não tenho casa. Em relação à China, é mais limpo. Sim. Eu diria novamente que, sobre o meu ponto de vista, se assemelha a limpeza do Brasil. Você não vê aquela montanha de lixo que a gente, por exemplo, viu no Marrocos. Mas... Você vai me tocar cigarro. Tem umas balinhas. É, uns papeizinhos. Tem lixeira na rua. Eu acho que se assemelha. Eu não sei qual é a sua impressão. É, eu acho que assim... É um pouco melhor que o Brasil. Eu acho que é um pouquinho melhor ainda. Mas acho que está mais parecido. É, eu acho que os lugares que a gente andou... Por exemplo, você anda na Paulista, tem lixo no chão. Mas não tem aquela lixaiada. Eu não lembro de ter visto. Em comparação com a Sé já não. Aí a Sé tem mais. Eu também não sei se a gente achou a Sé aqui da Coreia do Sul ainda. Eu também. Estamos caminhando aqui no palácio e é muito visível o contraste entre o velho e o novo. Isso nos lembra o como o coreano é muito consumidor. A gente tem essa impressão até na hora de pesquisar o que fazer. São muitas ruas de compra e shoppings para visitar. Isso concretiza pelos lugares que nós fomos. É muito visível ver tanto o shopping que tem. E outra coisa que a gente pesquisou é como o coreano usa o cartão de crédito. Eles são os maiores consumidores de cartão de crédito do mundo. E falando em consumidor... Olha o consumidor de maquininha de Hulk. Caraca, aqui também tem muita maquininha. Difícil, né? Ele achou uma outra Fanta. O que é essa daí? Fanta de abacaxi. Mas é muito caro. Estou achando, né? É um dólar. Não, é mil. Mil da moda deles. Uma outra informação legal. Para facilitar hoje, a conversão de hoje, você pode converter um para mil. Que dá mais ou menos o valor em dólar. É um pouquinho mais. É 1.093. Mas para mil você já consegue ter uma ideia dos preços. Para mil, entendeu? Dois de quinhentos. Essa aqui eu quero, hein? Está avisando. Olha essa, viu? Vai nem para o frio. É uma boa ideia tomar uma Fanta gelada nesse filme, né? De três graus. Cheirinho de abacaxi. Vamos ver se é boa, hein? Hum, é boa. Sabe o que parece? Abacaxi. Lá vai, hein? Você do interior, que comeu aquela bolinha cheetah, sabe? De abacaxi. É essa. Fizeram Fanta, cheetah, abacaxi. É boa, hein? Como eu sou uma mulher econômica, o meu café custa só 400. A primeira vez que a gente viu essa maquininha, a gente achou que era de bebida alcoólica. Isso porque quando a gente estava no metrô, a gente sentiu um cheiro de bebida. E depois a gente veio confirmar que de fato, os coreanos são os maiores consumidores de bebida alcoólica. Os caras gostam de uma cachaça aqui, viu? Eu acredito que tem a relação com o frio. Mas não é bebida alcoólica. Não é chatezinho de vodka, não. É café. O que você vai pedir aí? Tem várias opções, né? Eu vou pedir café ao leite. Vou fazer o meu troco. Eu puxo então. Ó. E é isso aí pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. É tão ruim quando não termina. Mas é a melhor parte que logo logo tem mais. Se inscreva no canal. Ative as notificações para ver os próximos vídeos. Curta as redes sociais. Facebook e Instagram. Deixa o joinha. Compartilha com aquele seu amigo que ia gostar de conhecer a Coreia do Sul. E deixa aí nos comentários. A minha Coreia do Sul. Seul. Seul? Coreia do Sul. Tchau. Tchau. Tchau.